...por aí sem motorista? Olha, em muitos casos, com a irresponsabilidade de tantos motoristas, isso praticamente já acontece, cara. É, mas não. Mas dessa vez é sem motorista mesmo. Veja o que inventaram na Alemanha. Parece videogame. O carro acelera, vira, freia e faz até manobra. Tudo à distância. No celular, o motorista manda as instruções para um computador, que fica no banco do carona e cumpre as ordens. Além disso, os sensores permitem identificar quando pedestres ou outros veículos passam por perto. Ainda não há previsão de quando o carro começará a ser vendido e usado dessa forma.